Oi, esse aqui é o primeiro vídeo do ano de 2020, portanto tá na hora a gente começar a definir as metas para os próximos 12 meses. Bom pessoal, chegou janeiro e tá na hora a gente definir quais livros leremos nos próximos meses. E sempre contando com aquelas famosas listas de leitura. Todo canal do youtuber faz isso. E sempre tem aqueles dois modelos, sejam 12 livros para ler no ano aqui de 2020 ou então 15 livros para ler em 2020. Aliás, eu não sei porque tem dois números diferentes, né? Geralmente o 12 é mais fácil de você entender. São 12 meses do ano, livro para cada mês. Agora o 15, eu não sei de onde tiraram esse 15, para falar a verdade. Acho que é só para ficar um pouquinho mais do que 12 ao longo de um ano para um leitor bem tradicional. Bom, no caso eu não sou tradicional, ou pelo menos eu tento não ser. Claro que eu ainda vou ter mais duas listas também grandes de leitura. A segunda, aliás, antes de dizer a segunda, né? Essa primeira lista eu vou fazer 12 para ler aqui nesse ano. Vou apontar os livros dia 7 de janeiro, a próxima terça-feira. Com certeza tem bastante título interessante que eu acho que vocês vão gostar de acompanhar junto comigo a leitura aqui no montado de livros. Bom, a segunda lista que eu quero indicar para vocês também, vai ser no dia 8 que eu vou apresentar, colocar no ar o vídeo, será uma criação aqui do canal. E eu que bolei! Hum, grande coisa! Enfim, ela se chama Jubileu Literário, ou seja, edição 2020. Livros que aqui, neste ano, comemoram algum aniversário de 10 anos ou mais. Sempre de 10 em 10. Por exemplo, um dos livros será um que está fazendo 30 anos de lançamento, outro está fazendo uma cinquentinha, outro já está nos 70 anos de primeira publicação. E por aí vai, até a gente chegar em séculos passados. É uma brincadeira bem divertida. Quando sempre chega o final do ano e eu começo a bolar com a lista que vai fazer Jubileu no ano seguinte, eu fico... Aliás, eu soo a camisa porque realmente é difícil achar alguns livros, porque sempre tem que ser de 10 em 10, sair é complicado. Mas é uma lista bacana que eu inventei e gosto bastante quando alguém se interessa também em fazer algo parecido. Enfim, depois a terceira lista super famosa também será no dia seguinte, no dia 9 de janeiro. Já será uma quinta-feira. Três ou quarta, quinta? É, quinta-feira. Bom, a mais que tradicional também é o Desafio Livrada, aqui deste ano de 2020, lá do canal Livrada. Sim, eu já vou ficar na expectativa agora nesses próximos dias. Geralmente o Yuri solta no dia 4, dia 5, coisa assim, mais ou menos. Aí dá tempo de eu ver, analisar o que eu posso comprar, o que eu já tenho na estante, mas enfim. Lá pelo dia 9 às vezes atrasa um pouquinho. Mas espero que lá no dia 9 eu consiga publicar as minhas escolhas para o Desafio Livrada edição 2020, lá do canal Livrada do Yuri. Bom, e também já fica aquela coisa, né? Uma expectativa para o ano. Será que eu vou flopar tudo isso? Não sei. Vou tentar melhorar as minhas leituras aqui nesse ano de 2020. Aliás, uma coisa que eu fiquei pensando bastante nos dois últimos anos, principalmente 18 e 19, como realmente uma coisa vai atrapalhando a outra. Essas próprias listas atrapalham bastante. E eu comentei lá no vídeo de flopadas 2019, vou deixar o link para vocês terem uma conferida em tudo que eu deixei de ler lá no ano passado, que realmente os TBRs que eu faço mês a mês, às vezes eu injeto mais livros para ler e atrapalha muito, muito, muito. Portanto, nos primeiros meses aqui de 2020, eu vou ser um pouco mais comedido. Os TBRs vão conter apenas livros que estão nessas três listas principais. Ou talvez uma coisinha a mais aqui e ali e não vai passar disso. Pelo menos, eu acho que até a metade do ano, para garantir que eu vou começar a ler tudo bem bonitinho, para não ter surpresa. Quer dizer, flopar não é surpresa para falar a verdade comigo. Mas enfim, vocês entenderam, né? Vou ser mais comedido para conseguir alcançar os objetivos. Principalmente porque essas famosas listas, às vezes, atrapalham outro grande projeto que tem aqui no canal, que é o Contos do Meio Dia, que eu faço aquelas desenhas individuais de todas as pequenas histórias que estão contidas em coletâneas de contos. É um projeto que, aliás, começa dia 13 agora, de janeiro, daqui a duas segundas-feiras. O primeiro lote de livros, aliás, eu vou mostrar amanhã, que serão, naturalmente, cinco livros. De segunda a sexta, uma coletânea diferente, onde eu vou destrinchando cada uma das histórias dentro desses livros. Tem bastante coisa bacana logo de saída. Mas, como eu estava dizendo, sim, as listas de leitura atrapalham os tibiares, os tibiares atrapalham a lista de leitura e todo mundo atrapalha os contos do meio-dia. Uma solução que eu estou arranjando, ou melhorando, antes eu já fazia, ano passado, até com os contos. É ler com um pouco de antecedência. Na verdade, eu tinha tendência a fazer o vídeo praticamente na hora que eu já ia postar o vídeo. Ou seja, um dia antes eu lia, fazia o vídeo e postava. Com os contos eu comecei a adiantar um pouco. E, às vezes, eu ficava com duas semanas de antecedência já tudo pronto e era só postar. Só que eu descobri que, na verdade, não basta o conto estar fazendo isso. Eu preciso fazer com todos os outros livros também. Ou seja, o meu objetivo aqui nesse ano de 2020 é ficar com uma frente de um mês inteiro com vídeos já prontos. Para não ter o corre-corre. Isso de ficar fazendo em cima da hora os vídeos me atrapalha muito e dificulta muito a gravação. Preciso ficar refazendo o tempo todo os vídeos porque eu acabo não gostando. E, quando eu não gosto, realmente eu jogo no lixo o vídeo e começo tudo de novo. Mas, quando a gente tem essa frente de duas semanas, no mínimo, ou até um mês que eu considero que será bem melhor, aí sim, acho que tudo vai fluir com mais facilidade. Eu vou ter mais calma até para ler com mais facilidade. Ora, bolas! Mas, eu já falei bastante sobre listas de leitura. Deixa eu comentar agora com vocês algumas coisas que eu quero fazer aqui também em 2020. Como, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. Assim, uma coisa principal. Esse ano tem Bienal Internacional do Livro aqui de São Paulo. Eu moro próximo à capital paulista. E, obviamente, eu vou estar presente mais uma vez. Espero também contar com a presença dos amigos booktubers que eu conheci na Bienal de dois anos atrás. Foi bem bacana conhecer esse pessoal. Eu faço parte de um grupo de booktubers. A gente fica trocando algumas figurinhas. E, com certeza, será muito legal encontrar eles novamente. Sem falar que o ambiente de uma Bienal eu curto bastante e gosto de fazer bastante comprinhas. Eu vou comer a mala vazia, com rodinhas, e fico passeando e comprando algumas coisitas. Espero comprar bastante coisa interessante, principalmente naquelas bancas meio sebo, assim, sempre tem coisa bacana. No passado eu comprei muita coisa e também eu acho que esse ano vai dar para fazer isso. Porque eu acho que até lá o meados... Acho que é outubro que é a feira, né? Ou coisa parecida. Com certeza vai estar a melhor economia. Eu acho que isso vai ajudar a gente a conseguir bons preços aqui nesse ano na Bienal de São Paulo. Com certeza. Aliás, também tem aquela feira da USP que eu nunca fui. Quem sabe esse ano eu também consiga ir. Com certeza serão duas atividades externas aqui do montado de livro. Acho que no máximo é fazer compra em livrarias tradicional, né? Que, aliás, eu até espero que essa unidade da Livraria Sarai, que eu gosto muito de ir aqui no shopping, não feche as portas aqui em 2020. Porque, olha, está quase fechando. Cada vez mais a loja vai ficando enorme, 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 enorme. E um dia ela vai sumir no ar. Fazer o quê, né? Está acontecendo isso com várias livrarias aqui no Brasil. Mas a gente está aqui para melhorar o ambiente da literatura aqui no Brasil. É uma coisa contrastante. Mas fazer o quê? O que mais? Sim, uma coisa que vai valer quase para o ano inteiro é um outro projeto que eu quero começar aqui, que é fazer resenhas para os livros que vão participar de algum vestibular. seja os principais da UFUVEST ou da UNICAMP. Pelo menos aqui em São Paulo, né? Não sei se esses livros que são usados por aqui espelham para as faculdades ao longo do Brasil. Não sei, eu confesso que eu não sei. Mas pelo menos as universidades daqui eu vou tentar focar, fazer resenhas justamente desses livros. É muita coisa boa para ler também. Aliás, falando em livro fundamental, tem os projetos de leitura comentada que com certeza eu gostei de fazer ano passado. Finalmente terminei um, bem 100%. Outro ficou mais ou menos, quer dizer, terminei do ano anterior. Mas enfim, primeiro, eu quero comentar aqui ano passado eu fiz a leitura comentada de Os Miseráveis. Foram 14 vídeos que eu gerei esse ano aqui também. Vou pegar um livro, não vai ser de 1500 páginas como foi Os Miseráveis. Vai ser algo em torno assim de 500. Tá bom, né? É suficiente. Também eu vou dividir em vários capítulos espaçados, em vários vídeos, com vários capítulos. Mas eu não vou dizer ainda qual é o livro. Ou no máximo eu posso adiantar que é da literatura russa. Mas vai ser uma coisa um pouquinho não muito tradicional. Que com certeza vocês vão gostar do mesmo jeito. Mas vai ficar em suspense. E por enquanto, porque eu quero começar ou retomar um outro projeto de leitura comentada. Que é de ler algumas obras de João Guimarães Rosa. Lembram que em 2018 eu tentei ler tudo no João Guimarães Rosa. Tem aquele box sensacional com toda a obra completa ficcional dele. Pois é, eu vou tentar retomar aqui em 2020. Atentem que eu falei tentar. Ou seja, a flopada aqui pode ser um pouco amenizada também por causa disso. Eu vou começar primeiro com os contos que eu estava devendo de terminar de um dos livros dele que eu estava lendo. Vai começar a partir de fevereiro. Também já tentando pegar um mês de antecedência. Depois eu vou ver se eu consigo engrenar um pouco. E tento pegar outros livros lá daquele grande box lotado de obras do Rosa. Enfim. Depois também quero continuar com as maiores constâncias de resenhas aqui no canal. Vocês devem perceber que nos dois últimos anos eu estou postando muita pouca resenha. Eu quero também aumentar essa quantidade. Inclusive, ano passado eu li muito livro e não fiz resenha. Por quê? Porque eu justamente pensei. Um jeito de adiantar é realmente não fazer aquelas resenhas na época que eu terminei os livros. Então eu vou deixar a publicação agora em 2020. Justamente para ter aquela frente que eu falei de um mês ou até dois meses para muitos livros. Ou seja, a quantidade de resenhas agora vai aumentar mês a mês. Porque eu vou colocar também, além dos livros da editora Pipoca e Nankin, que eu comecei no ano passado e também dei uma parada, vou incluir também bastante literatura infantil e peças teatrais. Também tem um estoque aqui interessante. Acho que dá para deslanchar também. Depois de tudo isso, a literatura é de rápida leitura. Isso ajuda bastante. Enquanto isso, eu vou olhando os calhamaços que estão encalhados por aqui. Aquelas famosas listas que eu flopei nos últimos dois anos. E agora para fechar aqui, pelo menos a minha listinha aqui, que eu me recordo, que eu acho que eu coloquei tudo que eu pretendo fazer aqui nesse ano, só falta aquele novo projeto que eu comecei aqui com a Dona Maria, a popular mamãe. Se você sabe, quem já acompanha o canal, estou fazendo um projeto de incentivar a leitura também para quem já ficou muito tempo, anos e anos sem ler nada. E de um momento para o outro, começa a pensar realmente em voltar a ler. Essa ideia eu faço bastante. Então, esse incentivo com ela de fazer a lura atrás da outra. Ela leu Os Miseráveis ano passado, depois começou a se empenhar em ler Machado de Assis. Nesse ano de 2020, quero que ela leia mais e mais. Claro, sem forçar a barra, na medida do possível. Com certeza, eu vou apresentar bastante títulos interessantes. Lembra que eu comentei no vídeo de ontem, de retrospectiva, que esse projeto com os vídeos que eu faço com ela não tinha ainda nome? Acho que eu defini finalmente um nome para esse projeto, que é a melhor idade para ler. Acho que é bacana. Acho que ela vai gostar quando descobrir que agora tem nome os nossos vídeos. Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para comentar com vocês sobre as perspectivas para esse ano de 2020. Na verdade, grandes projetos que eu coloquei aqui em pauta e quero ver se eu compro todos eles. Tentar no máximo possível não flopar aqui nesse ano de 2020, porque eu já cansei de flopar nos últimos dois anos. Sim, é uma grande mudança para o canal. Parar de flopar. Mas aí é fácil, né? Só fazer projetos com medidas. Gostei dessa palavra de usar bastante aqui nesse vídeo, né? Enfim, conto com a presença de vocês ao longo do ano com todos esses meus projetos aqui no Emantado de Livros. E tchau!